O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira o apoio de seu companheiro uruguaio José Mujica, que foi chefe de estado do país vizinho. O encontro na cidade fronteiriça de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, marcou o início da caravana que vai levar o petista a várias cidades do país. A presidente do PT, Glaise Hoffman, e a ex-presidente Dilma Rousseff também participaram do evento. Mais cedo, em Bagé, a polícia teve de intervir entre partidários e adversários de Lula, que em cima de um carro de som também fez um discurso. Eu esperava que a nossa passada aqui em Bagé fosse fazer com que direita fascista reclamasse junto ao Ministério Público que eu não podia fazer visitar a universidade, porque isso teria um ato político. Produtores rurais exibindo bandeiras brasileiras protestaram e pediram a prisão de Lula, que já foi condenado em segunda instância. O boneco pichuleco, representando Lula vestido de presidiário e na cadeia, foi exibido por um dos tratores. Hoje, um movimento de produtores rurais, sociedade civil organizada, um movimento contra a opção, repúdio à presença do condenado Luiz Inácio Lula da Silva na nossa cidade e exigir da justiça o cumprimento da Constituição Lula na Cadeia. A caravana vai prosseguir viagem até o dia 28 de março. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o TRF-4, deverá se pronunciar sobre os últimos recursos que, se forem negados, poderão levar à prisão imediata de Lula. O Tribunal Federal da Quarta Região, o TRF-4, deverá se pronunciar sobre os últimos recursos que, se forem negados, poderão levar à prisão imediata de Lula.